Anotou aí, ô Tatana? Cinco pizzas, três terços cada uma. É endereço pra quê? Você já sabe onde é. Lélia, se a hora não for boa, eu... Ô meu amor, pra você não tem hora ruim. Yolanda, me deixa sozinha aqui com essa mulher que fica mais linda ainda quando tá emburrada. E ela ainda precisou que você mandasse ela sair? Tô sentindo um certo ciuminho no ar, hein? Ciná, que ciúme? Ciúme de quem? Ciúme de você, Leal, hã? Ah, confesso que você morre de medo que o seu rei se encante por uma princesinha. Não me provoque, não me provoque, hein, seu peste. E esse monte de pizza? A tua enfermeira não devia cuidar da sua dieta? Nem vou tocar nas redondas. É coisa minha pra matar a saudade do aroma das pizzas do Pasquale. Você é uma peste. Você é uma peste. Uma peste, hã?